Mais uma notícia boa pra vocês, PM Sergipe tá vindo aí. Ele tá previsto pra setembro, vou deixar. Passando aqui pra vocês essa informação de última hora, certo? E uma notícia já pra você que tá aí desde o ano dos concursos ou tá meio desanimado, o cara não pare de estudar. Porque quando o etal desse sai, quem já vem estudando há uns 3, 4 meses antes, tá muito na vantagem. Então já pega, se tá desanimado nos estudos aí, pretendia fazer a PM Sergipe, já pega desde hoje, e ir estudando, volta, meu irmão, pros estudos. Porque quando esse etal sair, você não vai tá atrasado de forma nenhuma. E é claro, se quer material objetivo, direto ao ponto, e barato, com valor irrisório, tá aí na descrição pra vocês, certo? E pra você que tem dificuldade em redação, já quer treinar redação, tem um grupo aí das correções pra você entrar em contato comigo, pra ter aquela correção de redação, com orientação e tudo mais, por um valor bem acessível pra todo mundo. Mas se liga na notícia. Fala, meu povo, notícia boa. Vamos falar hoje de concurso público para a polícia militar, algo que já vinha sendo cobrado de falar nas redes sociais. Estou aqui com o nosso secretário, João Adói, nosso comandante Ribeiro, nosso secretário Lúcio Ivanda, pra falar, eu acabei de assinar aqui a portaria, que cria a comissão que vai dar andamento na questão do concurso público. E pra você entender como funciona isso, são 300 vagas pra soldados, são 30 vagas pra oficiais do Estado-Maior, e 5 vagas pra oficiais da saúde. Não é isso, comandante Ribeiro? A expectativa de que a gente possa soltar o edital do concurso tá pra setembro, não é isso, senhor? Então, pra setembro é que a sua presença edital. Você que é concurseiro, você que tem um sonho de entrar na polícia militar, seu sonho tá mais perto de só na realidade. Toque fogo aí nos estudos que a gente tá, olha, trabalhando pra lhe dar mais essa oportunidade. Então é isso, temos um concurso pra sair a qualquer momento, beleza? Qualquer coisa, qualquer dúvida, comenta aí, que eu vou tentar responder a vocês, vou tentar ajudar e responder todo mundo aí. Se tiver alguma dúvida, no que tange a esse concurso. Mas a gente não tem muitas informações, a gente tem visto que o edital ainda não saiu. Vai sair o edital, mas já pega, já aproveita pra estudar, meu irmão. Sem edital mesmo. Everton, eu estudo como? O que é que eu vou fazer? Eu estudo por quê? O que é que eu faço? Edital anterior, eu pego o edital anterior, mas eu vou trazer vídeos sobre o último concurso da PM de Sergipe pra gente comparar e fazer essa comparação com o edital anterior e fazer esse cruzamento aí de disciplinas que valem ou que não valem a pena estudar, assim como eu fiz pra PM de Alagoas, enfim. E pra você que vai fazer a Polícia Penal da Bahia e outros concursos, já fica ligado que aqui no canal vai ter muito conteúdo interessante pra vocês. Que Deus abençoe vocês nas caminhadas de vocês aí. Tamo junto, não desistam, porque quando você para no tempo, fica dois, três meses sem estudar pra um concurso, você perde muita coisa. Em uma oportunidade como essa que tá vindo aí da PM de Sergipe, você pode ficar pra trás por um tempinho que você parou de estudar. Então é guerra, concurso é guerra, não dá pra parar, tem que aproveitar mesmo. E que Deus abençoe você, que Ele te dê forças nessa caminhada difícil, porque estudar pra concurso não é fácil, eu sei muito bem, passei muito por isso e ainda passo. Tamo junto, é nós, pertenceremos.